Com o sol também vem o banho de mar e hoje foi divulgado o primeiro índice de bauneabilidade do nosso litoral. Quem tem as informações sobre a qualidade da água das praias pra gente é o Lúcio. O Lúcio tem mais detalhes pra gente. Lúcio, dá pra tomar banho por todo canto do nosso litoral? Tem alguma praia em que a água não tá assim, em condições tão favoráveis para o banho, Lúcio? Pois é, Lúcio. São 12 pontos impróprios de acordo com esse primeiro boletim do verão divulgado há pouco e pelo Instituto Água e Terra, só pra você ter uma ideia. São 76 pontos aqui no Paraná, mas 12 deles estão impróprios. Agora, 64, notícia boa, as pessoas podem, os veranistas podem aproveitar, só pra você ter uma ideia. Mas onde são esses pontos impróprios então? São aqueles locais onde tem a Foz dos Rios, próximos, por exemplo, só pra você ter uma ideia, o Canal Caiobá em Matinhos, a Foz do Rio Olho d'Água em Pontal do Paraná e outros locais também, pontos turísticos que estão recebendo a bandeira vermelha aqui no nosso litoral, por exemplo, é a praia à direita do Trapiche ali da Encantadas, na Ilha do Mel, e também as praias em Paranaguá, na Ponta da Pita e Antonina. Então esse monitoramento vai ser divulgado com frequência, para que todas as pessoas tenham as informações. E quem quer saber mais detalhes todos os dias, acompanhar esse trabalho então do Instituto Água e Terra, entra lá, pode baixar no sistema Android, para quem tem telefone celular que opera nesse sistema, bauneabilidade Paraná, ali você vai ter acesso a todas essas informações que nós estamos adiantando para você hoje aqui. Ou também se preferir, no menu monitoramento bauneabilidade, você também tem acesso, viu? Então mais onde tem aquelas Foz do Rio que chega no mar, ali próximo, geralmente esses locais estão impróprios nesse primeiro momento. Então são 64 locais favoráveis e 12 impróprios para o início do verão. Tá bom, né Luciano? Tá bom, tá bom. Tomara que melhore com o passar do tempo, né? Com o chegar de janeiro aí, o movimento na praia deve ser mais intenso, e você, interessante essa dica, sempre consulte antes este boletim de bauneabilidade, que sai toda semana, para escolher em qual praia, em qual canto mergulhar, né? A gente sabe que tem praia de água doce também, esse boletim contabiliza essas prainhas lá do norte e noroeste. Valeu, Lúcio! Tchau! Tchau!